Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex que tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, trazendo pra vocês aqui o início do que pode ser uma série, galera Vortex Point Esse aqui é um jogo de investigação paranormal Provavelmente vocês já conhecem esses personagens aqui, né? Eu já trouxe alguns jogos de point and click com eles Que foram bem legais, por sinal, né? E hoje a gente vai começar aqui a jogar o Vortex Point, galera Se não me engano, são oito jogos que fazem parte dessa série E eu tô trazendo o primeiro pra vocês aqui, ó Que é o caso de Jornadas Distantes Caso 1 Eu acho que a gente pode começar a conferir então, né? Bora lá Ó, estamos aqui com a nossa querida aqui, ó Amiguinha atendendo o telefone, alô É da sede aí das investigações paranormais da Vortex Point? Investigações paranormais, galera Já começamos bem, né? Tô vendo que já tem uns negócios de extraterrestre aqui Uns escovador Tem um ET preso aqui também, ó Sim, é isso mesmo Aqui é a Carolina que está falando Como eu posso ajudá-la, senhor? Tá, então, aí ele continua Ó, o cliente, galera Oi, Carolina Eu sou aqui o Dr. Maguinis E eu acho que um fantasma roubou as minhas barras de ouro Um fantasma, galera O que? Um fantasma? Ela falou assim Sim, um fantasma A polícia não encontrou nenhuma prova de... De uma entrada aqui na minha casa E também as câmeras de vídeo Bom, você tem que ver isso Eu tô sem palavras Ixi, galera Deu ruim Tá, tudo bem, Dr. Maguinis Alguém vai... Vai dar uma passada aí pra dar uma olhada, então Ó, galera Quem deve ser aqui, ó É o nosso amigão, né? O investigador Certeza Já tá jogando? Ah, já começou Vamos conversar com a Caroline aqui, ó Essa é a Caroline Ela é uma... Ela trabalha com uma biblioteca, é isso? E também é uma ótima pesquisadora Ah, tudo bem Ó, a bola aqui de... Bilhar É a nossa bola 8 mágica Eu ganhei ela ano passado Numa feira do condado Tá, beleza Tem aqui um armário, ó É aqui que a gente guarda os arquivos Das investigações antigas Mas eu não tenho motivo pra usar isso agora Foto dos extraterrestres ali Tem uns negocinho aqui colado, ó Que não dá pra pegar nada, galera E com a menina também não dá pra falar Então vamos seguir essa setinha Opa Quem é esse amigão aqui? Ó, o bigodinho dele parece um M, né? O Kavaiaki Esse é o Craig Ele é bom com design gráfico e fotografia Tá trabalhando em alguma coisa ali Mas é de poucas palavras, né? Aqui, ó A foto do Bigfoot Ou como as pessoas chamam ele Bigfoot, né? Ó, tô tentando passar o mouse aqui Pra ver se dá pra clicar em alguma coisa Parece que não dá Aqui, ó Cabeça doida Esse aqui parece um Frankenstein, né? Aqui tem mais arquivos Que não dá pra mexer também E tá, né? Então acho que a gente vai ter que sair, galera Ah, tá Quando eu saio aqui da sede da empresa Do negócio de investigação deles Vem pro mapa Vortex Point Então a gente tá aqui Deixa eu só confirmar Isso mesmo Aqui é a sede, galera Aí a gente pode ir lá comer uma pizza Na farmácia Ou na casa do cliente Eu poderia ir na casa do cliente Mas eu acho que eu vou passar Comer uma pizza primeiro aqui Vamos conversar com esse amigão, ó Olha só Se não é o meu cliente favorito Kevin Como está você? Está investigando coisas estranhas novamente? Sim, é tipo isso E aí, como que você está? Ah, eu estou sobre uma grande pressão Eu preciso comprar pra minha esposa É um xarope de dormir Remédio pra dormir, né? Mas eu não posso sair aqui da pizzaria Tá, me dá aí a prescrição médica Que eu vou lá buscar pra você Obrigado Você salvou a minha vida Então por fazer esse favor Eu vou te dar uma pizza, beleza? Por conta da casa Ó, galera Tem uma pizza aqui E tem um negocinho aqui embaixo Um cartãozinho, né? Não sei o que é isso aqui não Ó, eu não preciso aqui um Guarda-Napos Que não precisa Tá Tem uma latinha aqui Opa Peguei algo Uma peça de espelho quebrado Então temos aqui uma pizza Temos também um espelho quebrado E esse cartãozinho Porque eu não sei pra que que serve Ok Bom, então Eu vi aqui no mapa Que tinha uma farmácia, né? E esse amiguinho aqui Ele precisa de comprar lá o... Ah, é a prescrição, né? Isso aqui Eu acho que é Vamos conversar com esse amigão aqui, ó Ó, será que eu posso Obter esse remédio Que tá prescrito aqui? Claro Tá aí, ó Obrigado, galera Tá aqui, ó O remédio pra dormir Beleza Já vamos lá devolver Opa Eu peguei... Tinha um mural aqui Eu peguei alguma coisa Que é esse aqui Aulas de piano Aula particular de piano Primeira aula é grátis Ligue agora pro Thomas E no telefone aqui, ó Tá, tudo bem Então aqui na farmácia Eu acho que já deu Vamos voltar na pizzaria, então, galera? Vou dar o remédio pra esse amigão, ó Seleciono aqui Tá, eu realmente preciso desse remédio O tanto quanto ele também precisa Então eu não posso dar isso pra ele Ué? Mas você comprou o remédio E era pra ele, meu querido Kevin Ele não quer entregar, galera Acho que a gente vai usar esse remédio Pra outra coisa, então Nesse caso, só me resta ir pra casa Do Dr. Maguini Conversar com ele aqui, ó Esse aqui é o cliente, pessoal Bom, eu assumo que você é o Kevin, né? Eu acho que você é o Kevin O investigador paranormal Sim, sou eu Por favor, me diga o que aconteceu Semana passada Alguém roubou duas barras de ouro Aqui, daqui de casa Eu guardei essas barras Num cofre Atrás do meu diploma Enquanto eu olhava aqui A câmera de vigilância Eu não pude acreditar No que meus olhos estavam vendo Você pode ver claramente O diploma se movendo Sozinho E também alguém Ou alguma coisa Colocou a senha secreta No cofre A polícia não conseguiu Encontrar nenhuma impressão digital E nem nada Eu tenho certeza Que eu estou lidando Com o fantasma aqui Tá, e agora o Kevin Vai perguntar assim Eu posso ver a câmera de vigilância? Claro Olha lá, galera Câmera de vigilância, ó O louco Mexeu sozinho? Ó, digitou a senha Pegou as barras de ouro E fechou É, isso parece meio estranho mesmo Eu vou começar a minha investigação Deixa eu ver uma coisa aqui Ó, é um diploma de psiquiatra Da Universidade de Vortex Point São vários diplomas, na verdade, né? Vamos ver se a gente consegue obter alguma coisa aqui, galera Opa Ó, eu vi uma chavezinha Peguei uma chave e recebi uma mensagem de SMS Ó, acabei de receber uma mensagem da Caroline Nós temos um novo cliente É o Thomas Marshall Ele também disse que foi roubado por um fantasma Apareceu aqui, ó, galera Um pianinho ali É a casa do Thomas Marshall, né? Já a gente vai lá Mas antes, vamos dar uma olhada aqui, ó Ó, por favor, não entre aí É apenas uma sala de depósito Eu tenho certeza que você não vai encontrar nada aí Pera aí Ó, nota para... Uma nota mental aqui, ó Ele deve estar escondendo algo ali Galera, eu cliquei nessa porta E o cliente disse que não é pra eu entrar Porque eu não vou encontrar nada Então, meu querido bigodinho Você tá escondendo alguma coisa, viu? Eu sei que você tá escondendo alguma coisa A gente vai descobrir, galera O que ele falou aqui? Você já encontrou o meu ouro? Ainda não Estou trabalhando nisso Ah, toda essa tensão me fez ficar com fome Então vamos dar pizza pra ele Não, não vou dar pizza pra ele Não, não quis dar, galera Não teve como, não Bom, se aqui eu não posso dar pizza pra ele Nem posso entrar ali também Não tem mais nada pra eu fazer Então eu vou pra casa aqui do nosso novo cliente Thomas Marshall Esse amiguinho aqui, ó É um pianista, né? Oi, eu sou o Kevin Um investigador paranormal Oi, eu sou o Thomas Marshall Eu sou aqui um humilde professor de piano Na escola musical de Vortex Point Ah, abriu mais um item no mapa, ó Que legal Ok, por favor, me diga o que aconteceu aqui Alguém roubou duas barras de ouro de mim Eu escondi elas bem escondidas aqui dentro do meu piano E agora elas não estão mais aqui A polícia esteve aqui Mas não conseguiu encontrar nenhuma impressão digital É igualzinho, galera Ou sinal de arrombamento, né? Eles acreditam que eu apenas perdi as barras de ouro Você pode acreditar nisso? Onde já se viu? Tá, agora eu vou fazer uma pergunta pra ele Por acaso você conhece o psiquiatra local aqui? O Maguinis? Ah, eu acho que eu já ouvi falar dele Mas eu não tenho certeza O que isso tem a ver com as minhas barras de ouro? Bom, aparentemente alguém roubou barras de ouro também do Maguinis Ah, essa é uma coincidência muito estranha Nada além disso Ah, talvez Eu vou começar a minha investigação Ó, nota mental Perguntar para a Caroline Tentar encontrar se tem algum link Alguma conexão entre o Maguinis e o Marshall Pessoal, vocês não acham muito estranho Que os dois clientes Esse aqui e o outro lá Foram roubados duas barras de ouro Tem algo muito estranho Detalhe, aquele amigão lá não deixou eu entrar naquela porta Então eu já estou desconfiado dele Agora esse aqui vamos ver, né? Ó, por favor não toque meu piano Ah Você também está cheio de restrições comigo, né? Esses dois estão muito estranhos, galera A gente vai tentar descobrir o que está acontecendo Vamos lá para a escola musical de Vortex Point Eu vou conversar aqui com essa moça, ó Oi senhor, como eu posso ajudá-lo? Eu estou investigando um crime Que tem relação com um dos professores O Thomas Marshall Ah não, Deus O que aconteceu? Aparentemente teve um roubo na casa dele Por acaso você sabe se ele tem algum inimigo Ou algo assim? Não, não O senhor Thomas é um dos nossos professores favoritos Ok, muito obrigado por ajudar Ela não deu nenhuma pista, né? Ó, está dizendo assim Ah, ela não ajudou muito Então não faz sentido eu falar com ela de novo Tudo bem Opa Tinha um papelzinho ali, galera, ó Notas musicais Tem umas notas musicais aqui Uma estrelinha Talvez seja o último isso aqui depois Deixa eu entrar aqui, ó Sinto muito, você não pode entrar ali É só para alunos Ó, galera Todo mundo está me proibindo de avançar nas investigações Sempre tem uma restrição, né? Ó a carinha dele, ó A carinha dele Tudo bem O que vocês fariam, galera? Eu acho que eu vou voltar para conversar com a Caroline, ó Querido Kevin, por favor me traga pizza Toda essa pesquisa me fez ficar faminta Você também está com fome, minha querida? Tá, cadê a pizza? Eu estou com muita fome Vamos dar pizza para ela, galera Vamos ver se ela vai aceitar Nossa, essa pizza é muito grande Eu não posso comer ela sozinha Tá aqui, pega um pedaço para você Aí, galera Peguei, ó E eu encontrei algumas coisas interessantes Parece que tem um homem Chamado Gary Porter Ele fazia aulas de piano com o Thomas Marshall Estou confundindo já com os nomes, galera É muito nome aqui para a gente lembrar, né? Ele ganhou quatro barras de ouro Num concurso musical Cinco anos atrás Uma semana depois, o mesmo Gary Porter Foi... Ah, ele deu entrada aqui numa instituição de segurança mental Pelo Dr. Maguinis E desde então ele está lá Espera aí Deixa eu entender O Gary ganhou quatro barras de ouro Aí o que aconteceu? Esse amigão aqui que é o Maguinis Que é um psiquiatra A gente está vendo os diplomas dele aqui Internou o ganhador do prêmio O ganhador das barras de ouro Esse aqui internou o amigão lá no hospital No hospital mental, né? Então... E daí de repente As barras de ouro foram parar com esse aqui? Como... Mas quem ganhou as barras de ouro? Pera aí, deixa eu sair Quem ganhou as barras de ouro está lá no hospital? Por que esse aqui tem duas barras de ouro também? É muita coincidência, será? Não sei não, hein? Coincidência que esse aqui tinha duas barras de ouro Esse aqui tinha duas também, né? Tem algo estranho, galera Por sinal, esse amigão aqui disse que estava com fome, né? Olha, ele vive falando que está com fome Vamos ver se eu consigo dar pizza para ele agora Não, eu não vou dar isso aqui para ele Ah, galera, tive uma ideia Eu quero entrar nessa porta Esse amigão aqui não deixa O bigodinho não deixa Então... Será que a gente não consegue tentar? Ah, galera Esse remédio para dormir não é à toa que ele estava comigo, né? Ó, vamos dar pizza Muito obrigado Ah, eu estou começando a ficar com um pouco de sono Olha lá, galera Está com sono Então agora eu acho que a gente pode entrar aqui Não, está trancada Ah, mas eu tenho a chave Não, usa a chave, meu querido Aqui, ó Abriu, boa Entramos na salinha do depósito Que aquele amigão não queria deixar a gente entrar Né? Tem uma caixa aqui Opa Ah, galera Aqui eu tenho que digitar uma senha No vídeo dos fantasmas lá Eu acho que eu vi Como é que eu faço para ver a câmera de volta? Tinha umas imagens, galera Da câmera Deixa eu ver se a... Espera aí Ela está falando... Espera aí, espera aí Se eu não me engano, a senha Ela fazia um... Um triângulo Alguma coisa assim, né? Deixa eu tentar de volta Se eu não me engano, a senha fazia alguma coisa assim Ó, eu vi no vídeo Ah, deu certo, galera Boa Peguei uma chave Uma chave com o número 2 E aqui, ó Tem um endereço aqui 2956 na rua Vineyard É melhor eu dar uma olhada Ó, abriu aqui no mapa já, ó Cada hora que eu acho o endereço novo Ele abre no mapa Vamos fazer o seguinte Vamos lá naquele endereço, então Ó, está muito escuro para dar uma olhada lá dentro E eu não tenho nada para remover essas tábuas O que é isso aqui? Ó, um negócio de imã É um imã, né? Aqui também, ó Casa do Gary Porter, galera Esse aqui era o ganhador É a casa do Gary Porter, ó Ou pelo menos era, né? Quando ele foi lá para o hospital Quanto tempo já que ele está no hospital? Não sei se disseram Porque a casa dele está toda abandonada Depois que ele foi para lá Beleza, então aqui a gente achou isso Sabemos que a casa dele está abandonada já E o que mais que falta? Vamos falar com o Thomas Ah, aquela parte que eu fui falar com a Caroline Ela disse que ia ligar para esse amigão aqui, ó Então eu acho que ela está distraindo ele, ó Ele está falando assim, ó Com licença, eu tenho aqui um estudante potencial Um novo cliente, né? É, sinta-se em casa Eu já volto Desculpa, Caroline Você estava dizendo então que você queria aprender a tocar piano É a Caroline, galera Ela está enganando ele Eu acho que agora a gente pode tentar tocar esse piano aqui, né? Ó, dá para tocar o piano Mas agora... Isso aqui parece ser... Ah, aqui, ó Onde tem a estrelinha É mais ou menos aqui Então talvez eu tenha que tocar essas notas daqui Para frente Menos as duas últimas, ó Vou tentar fazer isso Seguindo aquelas instruções, né? Ó Eu vou tocar até o final Menos as duas últimas Aqui Não aconteceu nada Deve estar faltando mais alguma coisa Aqui também falava assim De aulas de piano particular Por coincidência Esse cartaz aqui é do Thomas É o... É o amigão dono dessa casa, né? É o dono dessa casa Agora, como é que eu faço? Eu acho que eu tenho que decifrar alguma coisa Relacionada com esses papéis aqui, ó Escola Musical Vortex Tem uma estrelinha que aponta para cá Aqui ele meio que está indicando quais são as notas musicais, ó E aqui... Aqui também tem algumas notas musicais Será que isso aqui é um código? Será que eu tenho que tocar as teclas lá do piano? Que são respectivas dessas notas musicais? Começando por essa? Vamos ver Ó, essa aqui seria aqui ou aqui? Talvez essa não faça parte, né? Tá, mas eu tenho que descobrir as outras Senão não vai adiantar nada Ó, essa... Eu não sei não... Galera, eu não entendo nada de música Às vezes se vocês estiverem assistindo esse vídeo Vocês entendem Vocês vão saber o nome das notas, né? Mas eu não sei A que está de pezinho aqui Na primeira linha E esse aqui está abaixo da primeira linha Vamos tentar encontrar Essas duas notas aqui, ó Acima da linha seria essa E abaixo seria essa Então eu vou tocar Essa aqui e essa aqui Agora para saber Aqui, ó Começando aqui 1, 2, 3, 4 Então a quarta E depois a segunda Certo? Então quarta Depois a segunda Depois eu tenho que tocar esse Que está de ponta cabeça aqui, ó Vamos ver qual que é esse aqui De ponta cabeça É esse aqui, ó Está bem acima da primeira linha Então quarta, segunda Daí lá no final Né? Duas para trás Nossa, galera Vai ser difícil de memorizar isso aqui, hein? O certo é eu anotar no papel Deixa eu anotar no papel Isso aqui, galera Porque daí eu acho que vai ficar mais fácil Espera aí Ó, vamos ver se eu consegui memorizar, galera Aqui 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 E aqui Ah, era uma senha mesmo Abriu uma escadinha Agora a gente conseguiu subir aqui, ó Tem nosso protegido Ah, tem mais um cofre aqui, né? Ó, é uma caixa vazia Tem que ver se essa caixa vazia Eu consigo rasgar ela com isso aqui? Não, não dá Ó, parece que isso aqui é um alarme de segurança Que protege o cofre E é melhor eu não fazer isso A menos que o alarme seja desativado Eu preciso desativar esse alarme, galera Agora como que eu vou fazer isso? Eu já não sei Tem que tentar fazer alguma... Ah, ele colocou o espelhinho pra refletir o laser E aí o laser não tá passando aqui mais Eu posso mexer, né? Ah, não é um cofre É só uma portinha Peguei mais uma chave e uma carta Na carta tá escrito assim, ó O maluco está lá na asa C Seria isso, do hospital Vortex Point Do hospital mental, né? A senha é 4, 3, asterisco 6 4, 3, asterisco 6 Ok Ah, e abriu aqui, ó, o hospital O hospital psiquiátrico Vamos dar uma visitada lá no hospital, galera? Hospital C Ele é crazy, né? Eles fizeram aqui um trocadilho, ó Crazy Vamos falar com ele Oi, eu estou investigando um crime horrível Eu preciso entrar no hospital Não, você não pode Somente visitantes autorizados E que o nome tem que estar na lista Que lista? Será que isso aqui é a lista? Ah, seria uma vergonha Se esse papel voasse dali Ó, galera, tá ventando E tem um negócio aqui prendendo, ó Eu não sei se isso aqui é ferro Ou se é pedra Se for ferro A gente pode tentar puxar com rima lá, ó Deu certo O papel voou? Então agora a gente pega, ó Essa aqui é a lista de visitantes autorizados O único nome na lista é John Williams Tá, então vamos lá Oi, o meu nome é John Williams Eu tenho uma reunião lá dentro Ah, aqui na minha lista de visitantes voou Mas felizmente eu lembro do seu nome É o John Williams, né? Que bom Então, por favor, abra o portão que eu quero entrar Sim, sim Eu vou fazer isso Depois que você me mostrar a sua identidade Senhor Williams Ai, deu ruim, galera É melhor eu falar com o Craig sobre isso Talvez ele possa ajudar O Craig? Eu não lembro muito bem quem é o Craig Mas eu acho que é o amigão lá da sede, né? Esse aqui, ó Craig, eu preciso de uma identidade falsa Ixi, galera Tá, qual que é o nome que você precisa que tenha na identidade? É John Williams Ele... Eu lembro que ele mexeu com fotografia e com... Com a parte gráfica, né? Será que ele vai falsificar um documento pra nós? Ó, só um segundo Tá aqui, ó Obrigado Nossa, ele fez um passaporte falso Então agora com esse... O que ela tá falando aqui? Ela tá falando assim que alguém morreu e a parte mais horrível O assassino arrancou o cérebro deles Nossa, de quem você tá falando? Quem que morreu, galera? O cliente morreu, galera Olha isso E o outro? O outro também? Mas quem que fez isso? Será que foi a mesma pessoa que roubou as barras de ouro? Foi que matou eles? Mas depois? Que estranha, né? Eu acho que o único lugar que a gente tem pra ir agora é aqui no hospital Deixa eu entregar aqui o meu ID pra ele, ó Tá aqui minha identidade, ó Divirta-se aí dentro Beleza Chegamos no hospital, galera Ó, sala C É aqui que tá o nosso querido lá O Gary, né? Oi, como eu posso ajudá-lo? Eu estou aqui para ver o Gary Porter Gary Porter? Isso é impossível Para abrir essa porta Você vai precisar de duas chaves Que somente o Dr. McGuinness tem Por que você precisa ver o Gary Porter? Nossa, o Dr., galera Além dele ter preso esse amigão ali das barras de ouro Ele ainda trancou e levou a chave pra casa dele Eu acho que ele tá planejando algo muito errado, viu? Tô até pensando que esse cara que tá preso aqui nem era maluco, não Coisa nenhuma Eu acho que ele nem deveria estar aqui, né? Talvez Eu acredito que de alguma forma ele está conectado a um crime estranho Que eu estou investigando aí Não, isso é impossível Agora a enfermeira falando, ó O Sr. Porter está isolado aqui nos últimos 5 anos 5 anos, galera É muito tempo Ele não teve contato com ninguém do mundo lá fora O Dr. McGuinness falou que ele é um perigo para a sociedade e para ele mesmo Tá, então você tá me dizendo que não tem nenhuma forma dele ter saído do hospital? Isso mesmo Essa porta aí na direita é pra lá, pra ala C E ela é guardada 24 horas por dia, 7 dias por semana pelas enfermeiras Galera, acabei de receber um SMS, vamos ver Caroline Venha para o escritório, eu acho que a gente descobriu algo Essa investigação tá bem complicada, hein? É cheia de detalhezinho, é bem longa também Vamos lá falar com a nossa amiga Carolina, ela não tá aqui Provavelmente ela tá na outra parte do escritório Ela tá aqui, ela, ó E aí, o que nós temos até agora? Ela tá perguntando E agora o Kevin fala, ó Eu acho que o Dr. McGuinness e o Thomas São responsáveis pelo internamento do Gary no hospital psiquiátrico Eu também tô achando isso, Kevin Eu acho que isso tá certo E o nosso amigo Craig falando É, isso faz sentido O Gary ganhou 4 barras de ouro E uma semana depois ele foi lá internado E a Caroline falando, complementando aqui De repente o McGuinness, ele tem duas barras de ouro e o Thomas tem outras duas Eles armaram, galera, o internamento Com certeza Mas o problema é que eles morreram E não pode ter sido o Gary, porque ele tá internado Então quem foi, né? Ó, tudo bem, mas quem roubou as barras de ouro deles? E quem assassinou o McGuinness e o Thomas? Isso que nós vamos ter que descobrir, Kevin Eu acho que nós estamos lidando com o caso de projeção astral O nosso amigo Carlin falando, ó Ó, será que o fato dele ter ficado lá naquele hospital Deu ao Gary uma habilidade para viajar Além do seu corpo físico E até mesmo lidar com esses dois homens que fizeram isso com ele Como assim? Tá doido, Craig? Ah, e tem uma forma fácil de provar isso Eu acho que você vai encontrar as barras de ouro na casa do Gary É o único lugar onde ele poderia escondê-las É, mas a casa tá protegida com as madeiras lá, né, galera? Não tinha como Ó, tá aqui, ó Pega a minha crowbar mágica Obrigado Ó, temos uma crowbar, boa Boa, galera Era isso que faltava Como é que sai aqui mesmo? Agora a gente pode ir lá na casa dele Que tava trancada aqui, a casa do Gary Vamos tentar entrar, né? Pega aqui Crowbar e entra Boa Entramos, galera Chegamos na casa dele aqui Olha aqui os cérebros Não dá pra pegar, né? Ainda bem que não dá, né? Tem uns armários aqui Eureka Quatro barras de ouro Ah, galera O que que fez isso? Não tem como ser o Gary Porque ele tá preso Não tem como ser ele Então Eu acho que a gente vai ter que continuar a nossa investigação de alguma forma Deixa eu falar com a Caroline aqui de volta Ah, não dá pra falar com eles Então deixa eu ir pro hospital Cadê? Aqui, ó Hospital Crazy Vamos lá Dá pra entrar aqui na LAC? Esse tá trancado É, eu precisava dessas duas coisas aqui, ó Abriu Agora eu preciso de uma senha Só que a senha Deixa eu tentar lembrar aqui, ó Quatro, três, asterisco, seis Ah, ainda bem que tem o asterisco Quatro, três Asterisco, seis Abriu Nossa, galera Acabei de lembrar daquela cena do Todd Do Sally Face Preso, assim Com uma Com essa roupa aqui, né Do hospital psiquiátrico Oi, Gary Oi, Kevin Eu estava esperando por você Hã? Como você sabia? Não, então tudo isso é verdade? Você assassinou o McGuinness e o Thomas? Eu? Não Não, eu estive amarrado aqui por mais de cinco anos E eu nunca deixei esse lugar Ninguém pode me culpar por isso E o Kevin? Ah, sim, mas eu encontrei as barras de ouro E o cérebro das vítimas lá na sua casa Ah, isso parece muito paranormal pra mim A risada dele de doido, galera Beleza, e aí? Ó, agora o Kevin tá escrevendo um relatório Nós não conseguimos encontrar nenhuma evidência Que conecte o Gary aos assassinatos E às barras de ouro também Mas eu acredito que nós estamos aqui, ó Sendo testemunho de um caso de progestão astral Todos esses anos no asilo Fizeram o Gary ficar furioso E ele deu uma forma Ele conseguiu uma forma de encontrar vingança Nos responsáveis daquilo Ele desenvolveu uma habilidade para sair do hospital Aliás, sair do seu corpo físico E fazer o que ele quisesse Aonde ele quisesse A investigação vai continuar aberta Agora só consigo tentar imaginar Aonde o Gary vai tentar viajar Pra onde ele vai tentar ir Galera, ó Bem-vindo à cidade de Vortex Point População Diminuiu dois, galera Nossa Chegamos no final do Vortex Point Galera Esse foi o primeiro caso de investigação Achei bem legal Se vocês gostaram bastante disso aqui, galera A gente pode continuar Porque parece que tem mais alguns casos Se não me engano tem mais sete, né? Sendo um total de oito Então se vocês gostaram, galera Já aproveita aí pra deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais E pessoal, coloque aí nos comentários Pra eu saber o que vocês acharam Desse primeiro caso de Vortex Point, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau